Bom gente, eu não gosto muito de falar de política aqui no canal, mas hoje eu vou abrir uma exceção porque eu acho que esse vídeo vai ser muito importante para muita gente. 80% da população brasileira se diz cristã. Eu vi aí que no primeiro turno da disputa para a presidência, o Lula recebeu muitos votos, até mais do que o candidato conservador. Eu sei que muitos desses votos, a maioria, veio de cristãos. Agora, por que cristãos estariam votando no candidato de esquerda? Será que é porque não conhecem a agenda da esquerda? Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que, de acordo com a minha opinião, um cristão não deve votar em candidatos de esquerda. Bom, você que votou no Lula, você que é cristão, votou no Lula e pretende votar nele novamente. Você por acaso conhece a agenda da esquerda? Você por acaso sabe o que a esquerda defende? Talvez não, né? Bom, nesse vídeo eu vou explicar para você. Número 1. Aborto. O aborto aqui no Brasil é considerado crime, mas ele é permitido em apenas três casos. Em caso de estupro, em caso de crianças que nascem sem o cérebro e em caso de perigo de morte para a mãe. Mas a esquerda tem lutado ferrenhamente para que o aborto seja visto como uma questão de saúde, ou seja, que toda mulher tenha o direito de fazer aborto caso ela queira. O Lula atualmente está dizendo que é contra o aborto, mas será mesmo? Essa não é a agenda da esquerda. A esquerda tem defendido o aborto. Geralmente, em época de eleição, os políticos de esquerda negam que são favoráveis ao aborto. Isso aconteceu na época da Dilma. Quem não se lembra lá de 2010, quando a Dilma se candidatou à presidência da república? Ela começou a receber algumas críticas de alguns líderes religiosos, como Silas Malafaia, outros pastores, padres, dizendo que ela era favorável ao aborto, porque, afinal de contas, ela é uma candidata de esquerda. E ela, para se defender e não perder os votos dos cristãos, tratou de negar que fosse favorável ao aborto. Inclusive, ela chegou a assinar um compromisso contra o aborto. Veja bem. Só que depois que ela ganhou, o que ela fez? Ela sancionou uma lei que autoriza o aborto nos hospitais brasileiros. Ou seja, nunca pense que um político de esquerda vai agir contra a agenda da esquerda. Um político de esquerda sempre vai ser progressista. E o Lula agora está fazendo a mesma coisa que a Dilma fez. Está negando que seja a favor do aborto. Inclusive, está dizendo que é cristão. Mas será mesmo? É claro que ele não quer perder o seu voto. É claro que ele não quer perder o voto dos cristãos, que são maioria aqui no Brasil. Então, é claro que ele não vai dizer que apoia o aborto. Isso pegaria muito mal. Os cristãos consideram o aborto como um assassinato. E pior, um assassinato contra o inocente, que está sendo gerado ali no ventre da própria mãe. Então, é claro, ele vai dizer que é contra o aborto. Mas será que é mesmo? Veja o que ele realmente pensa a respeito do aborto. Olha, quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim. E para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Preste atenção numa coisa. Todo abortista, toda pessoa que é favorável ao aborto, pensa da mesma forma. Eles sempre se preocupam só com a mãe. Nunca com a criança que será abortada. Preste atenção nisso para você ver. Eles sempre dizem assim. A mãe vai sofrer traumas psicológicos. A mãe vai sofrer perigo de morte. A mãe isso, a mãe aquilo. Mas nunca falam do feto que será abortado. Eles consideram aquela vida que está no ventre da mãe como algo que não tem valor, como uma coisa. Eles coisificam a vida daquela criança que está ali. Então, todo abortista vai pensar da mesma forma. Eles nunca vão falar da criança que será abortada. Que para eles é como se fosse um tumor na mulher. Uma coisa qualquer, um aglomerado de células. E não um ser vivo, um ser humano, com o DNA humano, com o coração batendo, que será cruelmente assassinado por um médico aborteiro, por decisão, muitas vezes, da mãe. É isso que a esquerda defende. E é isso que nós, cristãos, geralmente somos contra. Agora veja a opinião da Manuela Dávila, que também é uma política de esquerda. Inclusive, ela concorreu às eleições de 2018 como vice do Haddad. Veja o que ela pensa sobre o aborto. Note que é a mesma opinião do Lula. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Olha como é contraditório, gente. Primeiro ela diz que é favorável ao aborto. E logo em seguida, segundos depois, ela diz que é contra a pena de morte. Mas não seria o aborto uma pena de morte a um inocente? Alguém, um ser humano que está sendo gerado ali no ventre da própria mãe? Essa é uma pena de morte também? Mas é claro, para o abortista, o feto não é um ser humano. É uma coisa. E é muito contraditório isso aí. Mas contradição é uma coisa comum para a Manuela. Veja aí. Os católicos ou cristãos, como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, que têm um termo específico com um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu... 2. Ideologia do gênero. Imagine vocês. Você tem um filho de 6, 7, 8, 9 ou 10 anos. E esse filho vai para a escola. E você acha que ele está aprendendo matemática, português, história, geografia. Mas não. O professor dele está dizendo para ele assim. Olha, você nasceu menino, né? Mas sabia que se você quiser, você pode ser menina? Olha, você nasceu menina. Mas se você quiser, você pode ser menino. É você que escolhe. Imagina se o professor do seu filho ensinar isso para o seu filho. E é justamente isso que a esquerda quer. Veja nessa reportagem aí, que está dizendo que o vereador Eduardo Suplicy, do PT, fez uma alteração no texto de uma PL para incluir a ideologia do gênero no currículo escolar. Ou seja, para que a ideologia do gênero fosse ensinada nas escolas de São Paulo. E a gente sabe que as crianças têm sido o alvo da esquerda. A esquerda sempre tem tentado sexualizar precocemente as crianças, seja por meio de cartilhas que são distribuídas em escola, ou seja, por meio de ensino direto, de ideologias. Mas por que esse foco todo da esquerda nas crianças? Por que ficam tentando sexualizar precocemente as crianças? Distribuindo materiais didáticos, entre aspas, dizendo que sexo é bom, que sexo dá prazer, ou seja, provocando uma curiosidade em crianças que ainda não têm idade para isso. Sabe por que eles fazem isso? Porque as crianças são a base da família. E a família é a base do conservadorismo. E a esquerda é progressista, ou seja, o conservadorismo é rival. É rival do progressismo. Então se eles destruírem a base, que é a família, mais para frente eles destroem o conservadorismo. É só encaixar as peças. Por isso eles ficam tão focados nas crianças. Porque as crianças são o futuro. Então meu amigo cristão que está me ouvindo, se você quer que o seu filho de 7, 8, 9, 10 anos seja doutrinado na ideologia do gênero, nas escolas, o teu candidato é o Lula. Porque o Lula, sendo um candidato de esquerda, certamente apoia isso. 3. Descriminalização da maconha. O Lula já se declarou favorável à descriminalização da maconha. Ou seja, o Lula é a favor de que a venda e o consumo de maconha não sejam mais considerados crimes. Que seja liberado, como o cigarro, por exemplo. Ele só não está levando em conta que o vício nessa droga tem destruído não só os viciados, como também as famílias dos viciados. Mas se você é cristão e mesmo assim for a favor da liberação da maconha, o teu candidato é o Lula. 4. Apoio à criminalidade. A esquerda tem uma forma muito particular de enxergar os criminosos. Para eles, o criminoso é uma vítima da sociedade, alguém que não teve oportunidades e por isso foi para o mundo do crime. E por isso não é difícil você ver um político de esquerda se colocando muitas vezes contra a polícia e a favor do bandido. O próprio Haddad, quando concorreu às eleições de 2018, disse que queria soltar alguns presos que tinham cometido pequenos delitos. E o Lula, em um discurso, chegou a defender ladrões de celulares. Como se roubar celular não fosse uma coisa grave. Afinal de contas, ele está roubando só para ganhar um dinheirinho e depois tomar uma cervejinha. E não importa se o celular custou o olho da cara e o trabalhador está pagando ele em 12, 18 vezes. O que importa é que o coitadinho, vítima da sociedade, precisa de um dinheirinho para tomar uma cerveja. Veja aí. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos ataltando e sendo violentado, afastinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos ataltando e... não podemos ver mais jovem de 14, 25, 15 anos por dia. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. E o vereador Renato Freitas liderou uma invasão à Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. No último sábado, fiéis estavam no local quando foram interrompidos por militantes com bandeiras do PT e do PCdoB. Depois de forçarem a porta do templo e entrarem no local, os esquerdistas ofenderam os religiosos com palavras de baixo calão, além de gritos de fascistas e racistas. Então pense bem, meu amigo, se você é cristão, se você dá valor aos princípios cristãos, Então pense bem no que você vai fazer dia 30. O voto é seu, a decisão é sua, mas reflita no que você viu nesse vídeo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.